Olá seja bem-vindo ao canal criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso de forma técnica mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda e criamos também esse canal para tentar ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda hoje eu dedico esse vídeo para o projeto é Santa Mônica ajude você também e ajude o nosso trabalho aqui tá o nosso canal clique no joinha compartilhe o vídeo inscreva-se no canal tudo isso ajuda muito o nosso trabalho hoje eu vou responder a cinco perguntas é a mesma pergunta de cinco pessoas né e a pergunta né bem interessante é o seguinte é como controlar a erva de passarinho Ok e eu já coloquei o segundo dado né após a poda tá existe a possibilidade dessa dessa erva para continuar o seu crescimento a sua ação parasita nas plantas é bom eu achei essas perguntas bem interessantes tá eu eu sinceramente eu não conheço todas as espécies de erva de passarinho né para quem não tem ideia do que eu estou falando a erva de passarinho na verdade é uma planta parasita né são poucas plantas parasita que a gente conhece pelo mundo e ela tá aqui no Brasil são várias espécies né elas é chamado de ervas de passarinho porque o fruto as os pássaros consomem o fruto né e nessas passagens da do pássaro nas árvores né elas acabam defecando essas sementes essa semente a gente acaba germinando tá e parasitando a as plantas né que a gente chama de plantas é parasitadas ou plantas hospedeiras a pergunta bem interessante né e eu vou passar um pouco dessas informações que eu tenho na prática quando a gente trabalhava com frutíferas muito tempo atrás né a minha família trabalhou com vários tipos de frutas nós tínhamos sim algumas as situações é de é de parasitismo dessas dessas ervas né conhecida como erva de passarinho ok olha a gente fazia né a poda ok é do galho onde tinha-se a planta se desenvolvendo ok e nunca mais a gente teve problemas com digamos assim na planta a gente sabe que o sistema radicular dessa 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 erva de passarinho acaba penetrando na planta né e de lá ela acaba sugando os nutrientes tá que seriam digamos assim utilizado pela planta né e elas são desviado para a para a erva do passarinho para essa parasita né quando você faz a poda de uma forma correta ou seja você não deixa na nenhuma gema para o sistema da planta parasita né só o sistema radicular ela não vai ela não 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 emite é outras gemas outras partes é para prosseguir o seu parasitismo eu confesso a você que eu não tenho tanta experiência com com ervas de passarinho muita gente é perguntando né sobre aonde tem como é que a a gente percebe que é uma planta parasita e assim por diante né é só um adendo aqui né a figueira não é planta parasitas tá plantas parasitas elas não consegue sobreviver sem a planta hospedeira tá um sistema de sobrevivência que algumas espécies vegetais acabaram se desenvolvendo nos milhões de anos né parasitismo significa que você precisa ter um hospedeiro né tem uma planta aonde ela vai prejudicar principalmente prejudicar não é do interesse que é a o hospedeiro morra não vai na verdade sugando os nutrientes vai prejudicando de uma certa forma as plantas né mas não é a intenção a intenção dela é que a planta acabe morrendo se vocês podem né a parte do galho né ou a parte da planta parasita aonde ela não 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 tenha mais as gemas né gemas de desenvolvimento de outros ramos praticamente não vai haver mais o crescimento parasita ok obviamente eu não conheço todas as essas plantas parasitas né mas teoricamente não é para ocorrer esse crescimento se caso você faça a poda corretamente tá certo bom é como eu disse eu não conheço todas as ervas de passarinho né mas é que eu deixo aqui esse relato né não existe como você aplicar herbicida né até comentaram se existe algum herbicida específico para a erva de passarinho não existe porque como quando você vai aplicar herbicida né mesmo que na naquele local a as folhas vão absorver isso pode passar para a planta hospedeira e a planta hospedeira pode ter toxidez e pode acabar matando a planta hospedeira também herbicida seria uma coisa fora desse desse baralho tá certo a outra pergunta é se é para eliminar teria que rodar todas as ervas de passarinho né sim teria que eliminar todas né porque senão né elas vão frutificar e o passarinho a se alimentando desse fruto ela pode tá de ficar nesse mesmo nessa mesma planta e e todo esse ciclo vai continuar então interessante é que realmente você faça uma limpeza né é total ok se for árvores arbustos grandes você vai ter que fazer tá uma uma poda tá geral aqui é esse problema não continue tá certo nesse vídeo eu tentei passar algumas informações né que eu né praticamente há muitos anos anos atrás a gente fazia a poda da das frutíferas né para evitar esse tipo de problema tá certo sempre tivemos sucesso com relação a isso né eu acredito que a erva de passarinho seja mais complicado principalmente com a parte da arborização urbana né principalmente aí com relação a paisagismo em si né mas é muito pouco com relação a fruticultura mesmo porque a grande maioria né a gente vai estar trabalhando é com a poda né e técnicas que você é praticamente eliminam né a parte da erva de passarinho porventura pode ocorrer mas é isso é rapidamente sanado tá certo bom se vocês gostaram desse vídeo clique no joinha vídeo né compartilhe o vídeo e principalmente inscreva-se isso ajuda muito o nosso canal isso vai fazer com que o youtube entenda né que esse vídeo né esse canal tá produzindo é materiais de qualidade ou pelo menos de alguma informação interessante para todo mundo ok pelo menos aos que gostam de plantas tá certo conto com você né aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro é plantas em vasos mais de 500 perguntas e respostas ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam né de cultivar as plantas né nesse sistema que é o sistema de vaso livro digital ok se vocês tiverem oportunidade adquirem esse livro que ela tá na plataforma do amazon como então eu te dedico o vídeo para uma entidade assistencial e hoje estou dedicando o vídeo para o lar santa mônica esse lar na verdade acolhe crianças né as meninas que foram abusadas tá certo e esse esse trabalho muito bacana tem tem dado toda toda assistência para essas meninas tá ajude você também com brinquedo tá não precisa ser dinheiro alimentos não perecíveis e muito mais entre em contato com essa entidade e ajude você também e ajude o nosso trabalho ok não é fácil a gente ficar publicando conteúdos né tá certo é todas as semanas ok então é se vocês puderem clique no joinha tá compartilhe o vídeo tá clique no sininho com isso você vai receber notificações de quando tiver novos vídeos aqui nesse canal ok é conto com vocês e e aguardo vocês no próximo vídeo muito obrigado